Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai vir com a parte 2 da gatinha, tá? Para esse laço aqui, a gente vai estar usando o rosa bebê. A gente não vai diluir essa tinta, tá bom? Não vai ter necessidade, porque essa tinta já está em uma consistência boa. Ah, mas a tinta está da mesma cor da toalha. Sim, ela está da mesma cor da toalha. Porém, para a gente conseguir colocar outra tinta aqui e ficar uma tonalidade legal, esse fundo aqui tem que estar úmido, por isso a gente vai estar usando esse rosa bebê. Eu estou usando esse pincel aqui, mas você pode estar usando o pincelzinho aí que você já está acostumada. Mas lembrando sempre que o pincel, se você vai pintar uma área assim grande, você precisa de um pincel maior. Se for uma área muito pequena, um pincel menor, para você não estar borrando aí a sua pintura, tá? Então, a gente vai colocar o fundo aqui do laço. Essa parte aqui também é do laço. Lembrando que o risco depois eu vou deixar no blog. E ele também não é um risco difícil de ser encontrado, não, tá? Você encontra aí na internet aí, no Google, no Pinterest, você consegue encontrar esse risco aí. Reparem que a tinta, olha, ela está numa consistência legal, por isso que eu consigo aqui, olha, trabalhar bem mais rápido. Quando a sua tinta está muito dura, o seu trabalho, ele vai ficar mais grosso, mais grosseiro, porque você não consegue fazer com que a tinta, ela entre aqui na trama do tecido. Feito isso, a gente vai pegar o rosa chá. Por exemplo, aqui é o laço, certo? Essa parte do laço aqui, ele é a parte de dentro, então é aqui que tem que ter a sombra. Quando a gente fala sombra, ela entra nas partes que fica embaixo. Por exemplo, aqui não tem o rostinho dela, aqui não tem essa parte do laço, então essa parte aqui, ela está embaixo. Então, sempre o que está embaixo é mais escuro do que o que está em cima. Por exemplo, a folha, ela está em cima do laço, então vai ter uma sombra aqui. Aqui a gente vai colocar também uma sombra. Está vendo essa parte? É porque aqui a flor, ela está em cima, então se ela está em cima, ela faz sombra. Se ela faz sombra, aqui tem que ter uma outra tonalidade. Aqui o rostinho dela está em cima do laço, então aqui, essa parte está embaixo. Por isso que a gente fala que é sombra. Aqui também vai entrar uma tonalidade. Essa parte aqui, olha, eu estou colocando mais tintas aqui, porque o rostinho dela está fazendo sombra para cá, tá? E aqui tem luz. Quando você for fazer a sua, não se preocupe em querer fazer exatamente igual a minha. Tudo é questão de você treinar. Não fica chateada. Ah, mas não ficou igual. Nunca vai ficar. Nem igual a minha, nem igual de ninguém. Eu não consigo pintar igual a ninguém. Porque eu tenho esse meu jeito de pintar. Se você for pintar achando que vai fazer igual a outra pessoa, você vai sempre se decepcionar. Você precisa se descobrir aí o seu jeitinho de fazer. Agora aqui, eu vou pegar o rosa escuro. Reparem que eu estou com o mesmo pincel e não lavei ele, tá? Eu já tinha colocado a sombra aqui, certo? Eu venho com essa tonalidade agora. Um pouquinho aqui. Espero que vocês estejam aí conseguindo entender. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu respondo. Se tiver alguma coisa também que você não está gostando, é só você falar aí pra mim. Se tiver alguma coisa que você acha que eu devo estar melhorando, eu aceito também sugestões. Ah, eu queria deixar só naquela cor. Pode, não tem problema, tá? É que conforme a gente vai pintando, você vai perdendo o medo, sabe? De estar utilizando mais cores. Agora, a gente vai vir com aquele branco de misturinha que eu já ensinei pra vocês. Aqui ainda eu vou colocar mais um outro tom, só que agora tem que esperar secar. Eu molho meu pincel no branco. Reparem que eu peguei um pouco mais de branco aqui. Aí eu vou lá no meu paninho, tiro um pouquinho do excesso. E aqui, olha, tá em cima. Então, aqui a gente entra com a luz. E aí E aí E aí E aí E aí aqui é só você colocar sua tinta vai colocando aos poucos essas toalhinhas elas são muito gostosas de pintar para você que está iniciando se arrisca a pintar uma que você vai gostar bastante aqui depois que ela estiver seca se necessário a gente vem e retoca esse branco aqui que eu faço ele é muito bom porque ele não fica depois que ele seca ele não fica aquele branco destacado ele fica bem bonito depois aqui dentro a gente vai entrar com um pouquinho da cor vinho aqui parece que está borrado mas não está lembra sempre que a tinta está molhada agora a gente espera essa primeira parte secar aqui para esse lacinho é a mesma coisa a gente vai pegar o rosa bebê e vai preencher o lacinho feito isso eu vou estar pegando o pink mas se você não tiver o pink e quiser continuar com rosa chá pode usar não tem problema agora Agora, a gente vai pegar um pouquinho do rosa escuro. Por bem pouquinho. Agora, a gente volta aqui com o branco. Lembrando você que se Deus colocou um desejo no seu coração, é porque você é capaz de realizá-lo. Então, se você tem vontade de estar fazendo uma pintura, pode ser em pano de prato, pode ser em tela, é porque você é capaz de realizar. Agora aqui eu vou estar pegando um pincel menor. Ele é da mesma série que aqueles outros que eu estava usando, porém esse é o Zé. Feito isso, a gente espera secar. Agora, a gente vai pegar o rosa bebê novamente e a gente vai fazer aqui o fundo da orelhinha dela. Esse aqui é um desenho muito gostoso de pintar. Aí agora a gente vai pegar essa tonalidade aqui, ó. O Rose, o Rosê, eu não sei como é que as pessoas falam o nome dele, tá? Aí eu poderia estar fazendo com o rosa chá? Sim. Mas a gente já tem tanto rosa aqui, aí eu resolvi mudar. Você poderia até estar fazendo com a cor pêssego. Iria ficar muito bonito também. Se você não tiver essa tonalidade, pode usar o rosa chá, pode usar o pêssego. Até mesmo um pouquinho aí do flamingo. Também temos a cor salmão bebê. É porque se você colocar rosa, aí fica tudo muito rosa. Mas pode também, não tem problema algum. Eu que quis mudar um pouco, tá? Agora minha mão aqui tá fazendo sombra, porque eu precisei acender a luz. Porque o sol foi embora. E aí ficou um pouquinho escuro. Agora a gente pega novamente mais um pouquinho de branco. E a gente vai dar uma luz aqui na orelhinha dela. E aí? E aí? E aí? E aí? Depois a gente... Que ela estiver seca e a gente vem fazendo o detalhe igual a gente faz nas outras pinturas. Agora a gente vai continuar com o branco da misturinha e a gente vai fazer o fundo aqui da gatinha, tá? Não tem segredo nenhum, é somente você pegar sua tinta e passar em toda a gatinha. Aqui como não tem nenhum segredo e vocês vão ter o contorno aí feito, então vocês não vão estar perdendo nenhum risco. Só preencher com cuidado, cuidado pra não preencher aqui em cima da flor. Aqui no olhinho dela, essa parte, essa aqui, essa bola aqui vai ser preta, né? E aqui é branco, então aqui a gente pode estar passando já o branco, olha, não tem problema, tá? Você já aproveita e já preenche com o branco aqui em volta. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Aqui, como vocês já percebeu, é só preencher. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo só pra mim preencher tudo e já volto. Bom, eu preenchi toda ela aqui com o branco da nossa misturinha, agora eu vou estar pegando aqui a cor cinza. Vou pegar aqui agora um pincel um pouquinho menor. Eu estou fazendo aqui com cinza, mas se você quiser fazer com o cinza lunar, também pode. Então, vocês viram, eu peguei um pouquinho aqui, ó, pouca tinta aqui no pincel. E agora a gente vai trabalhar a sombra. Não se preocupe, porque depois a gente vem retocando tudo. Não se preocupe, depois a gente volta com o branco. É importante que essa parte, o fundo aqui ainda esteja úmido. Agora. Obrigado. A pintura é um trabalho muito gostoso, na verdade não é nem trabalho, é uma terapia. Sai muito mais barato você comprar um vidro de tinta do que comprar um vidro de remédio. Aqui você não pensa em nada, você esquece dos seus problemas, se você estiver desanimada aí, pega um paninho aí para você pintar, sai cortando aí as fronhas, os lençóis. Não precisa de desculpa para não fazer. Eu estou mostrando esse processo para vocês porque fica bem mais fácil. Para você depois vai pintar aí, aí você vendo aqui onde eu estou colocando. Se você não quiser fazer para futuramente começar a vender, faça para doar. Você pode fazer para dar de presente, de aniversário, natal, as crianças adoram. É muito gostoso quando você consegue presentear alguém, foi algo que você mesmo fez. Só não desanima não e nem fica triste. Aqui você fala, nossa, quanta tinta. Sim, pessoal, foi muito, mas é só tirar, ó. Calma aí que já... Daqui a pouco você nem percebe que a gente tinha colocado muita tinta aqui sem querer. Se você tiver alguma dúvida, Deixei para mim, assim que possível eu vou estar respondendo. Agora eu pego esse pincel aqui um pouquinho maior. Volto aqui com o nosso branco. Precisa fazer isso? Precisa fazer isso? Sim, precisa. Se você quer uma pintura bonita, precisa sim. Quando você fizer o seu, aprenda a gostar do que você está fazendo. Não fique chateada se a sua primeira pintura não sair como você espera. A pintura, ela é treino. É só você treinar que você vai conseguir chegar aonde você espera. E aí, vamos lá, vamos lá. Quem vai se levantar? A pintura, você está fazendo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se você tá aí assistindo, não esqueça de deixar o seu joinha aí pra mim. É muito importante porque se você deixa aí o joinha, o YouTube entende que as pessoas estão gostando. E aí ele automaticamente vai conseguir chegar a mais pessoas para que elas possam estar aprendendo, né? Aqui agora a gente vai pegar um pouquinho do rosa chá. E a gente vai, bem pouquinha tinta do ladinho do pincel, a gente vai fazer aqui o blush dela. Um pinguinho. Agora a gente pega o pincel menor. E a gente retoca o dedinho dela. Depois, quando ela estiver toda contornada, é que fica mais bonito o desenho. Por isso que muitas de vocês acabam desistindo, porque quando tá fazendo essa primeira parte, nem sempre a gente gosta. Porque o desenho ainda não tá pronto, né? A gente só consegue gostar dele depois de pronto. Mas tudo é evolução, pessoal. Tudo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, agora aqui a gente tem que esperar secar, tá? Enquanto vai secar aqui, depois a gente vai voltar com a outra parte do vídeo e aí a gente termina a flor, o olho e aí a gente faz o contorninho dela e finaliza a pintura, tá? Porque aqui, por enquanto, eu não vou mexer mais nada porque eu gosto de esperar secar pra que eu não, né, ao fazer essas outras partes aqui, eu não tá manchando aqui o meu desenho. Vou mostrar ela aqui de frente pra vocês verem como tá ficando. Reparem que ela tá com brilho por causa da tinta, né, por conta da misturinha que a gente fez no outro vídeo que eu ensinei. Agora esse processo tá assim, tá? Não se preocupe, não se desespere, essa tinta vai secar e a gente vai retocar ela e ela vai ficar muito linda. Bom, pra quem me acompanhou até aqui, muito obrigado e eu espero vocês com a finalização da pintura. Beijos a todos, fiquem com Deus.